Gente, querida, bom dia. Se você ainda não assistiu ao vídeo dessa semana, você está perdendo uma grande oportunidade de crescimento espiritual e cultural. O vídeo está maravilhoso. Vá na descrição desse vídeo, clique no link e assista para que você possa entender com profundidade como foi esse momento terrível de intensas perseguições contra os cristãos após um período de mais de 30 anos de paz. No Oriente, de modo geral, e no Norte da África e na Itália, as perseguições ocasionadas pelos editos de Diocleciano foram avassaladoras, pois tudo que era possível ser feito para incitar os cristãos a abandonarem a fé foi feito. Acostumado como estavam a tranquilidade das décadas anteriores, muitos cristãos, então, acabaram sucumbindo ante as ameaças dos juízes. No entanto, os demais foram fiéis e, por causa disso, foram aplicadas a eles torturas de toda sorte e foram mortos em meio aos mais diversos suplícios. Em alguns lugares, os cristãos eram encarcerados, jogados dentro dos templos e depois eles atiavam fogo com todo mundo lá dentro. Outros se ocultaram, muitos deles até levando consigo as Bíblias, os livros sagrados, e até houve muitos que cruzaram, conseguiram cruzar a fronteira e se refugiar em um território persa. Vimos que Galério foi o causador de toda essa desgraça que pegou a Igreja de Cristo de surpresa. Tudo isso movido por um intento perverso. O que Galério queria, de fato, era tomar o lugar do imperador Diocleciano. Ele fez de tudo para isso e conseguiu forçar os dois imperadores em comando, Diocleciano e Maximiano, a abdicarem do trono, passando a ser ele o imperador principal e o pai de Constantino, o segundo imperador, no lugar de Maximiano. O sistema tetrárquico estabelecia que cabia ao imperador designar seu respectivo César. Galério designou a Maximino Daia, um homem tão perverso quanto ele, filho de sua meia-irmã, mas não deu a oportunidade do imperador Constâncio Cloro de dar o posto de César a seu filho Constantino. Na verdade, os herdeiros naturais foram afastados do trono. Maximino Daia, o César de Galério, manifestava um grande ódio contra os cristãos também. Portanto, preste bastante atenção. Neste momento, havia dois imperadores, Galério e Constâncio Cloro. E eles tinham políticas bem diferentes em relação aos cristãos. Galério odiava Constâncio Cloro. Todo esse cenário fez com que o império fosse dividido. Nos países sob o comando de Constâncio Cloro, a perseguição parou. Mas no Oriente, Maximino Daia deu início a uma perseguição feroz, usando os métodos de Galério. Isso dividiu o mundo romano em duas partes. Todos os cristãos que viviam numa parte gozavam dos benefícios da paz. Os que viviam na outra parte estavam submetidos a inúmeras provas, ao ponto de acontecer o que jamais se tinha visto. cristãos se suicidarem por medo da desonra. Que situação desesperadora. Talvez você esteja vivendo uma situação onde o suicídio seja a única solução. Mas eu quero te dizer que a atitude dos que desistem de viver desonra ao Pai Celestial. Qual a honra de alguém em tirar o bem mais precioso que Deus pode dar? A vida é de fato um sopro. Passa muito rápido, não é mesmo? Mas para o cristão verdadeiro, a vida é o sopro de Deus que ele traz dentro de si. Deus deu e somente ele pode tirar. E enquanto o fôlego de vida está presente em nós, Deus requer que usemos todo esse fôlego para a sua própria glória. Deus é glorificado na vida e na morte de seus filhos, mas não no suicídio de seus filhos. Portanto, não permita que este grito cresça dentro de você. Não deixe que a dor tome lugar da paz que Cristo pode oferecer. Saiba que há tempo de pedir ajuda e que Deus nos oferece diariamente o seu auxílio e proteção. Se está ruim, não espere piorar. Decida caminhar com Cristo e aceite o plano dele em sua vida. Certamente você vai experimentar o melhor que essa terra pode dar ainda nesta vida. E quando chegar a hora de partir para a glória eterna da presença de Deus, hora esta estabelecida por ele somente, você estará com seu coração cheio de alegria e paz. E ao olhar para trás, terá muitas razões para ser grato a Deus por ter te conduzido de uma forma tão maravilhosa e triunfante através dos vales desta vida. Sim, as aflições nos sobrevirão. Mas Cristo já venceu este mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você crê nisso? Então deixe o seu comentário. Eu creio. Deus te abençoe, tá? Até amanhã.